Olá, tudo bem? Como você tem passado? Como está? Como estão as coisas? Conseguindo se organizar, nossa rotina tem voltado ao normal, cada vez mais a gente está conseguindo fazer as coisas normalmente, né? Mas lembremos que a pandemia ainda está ocorrendo, que a gente precisa usar a máscara, manter o máximo que puder de distanciamento social, né? Continuar se cuidando, higienizando as mãos, aquelas coisas que a gente já incorporou na nossa rotina. Logo, tudo muda, né? Quem sabe a gente não caminha aí para um final de ano, para as férias, um pouco mais tranquilos, depois de tanto tempo, né? Bom, eu sou a professora Ana Carol e nós estamos juntos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, eu acho que você vai pensar bastante, talvez quando terminarmos essa aula você vá dar um pulinho nas suas coisas e talvez pense em reorganizá-las e talvez, quem sabe, fazer uma limpeza, uma faxina, né? Nós vamos conversar um pouco sobre cultura e roupas. A gente já havia conversado sobre essa temática em um outro momento, mas a gente falou muito sobre roupas típicas, sobre os trajes, né? Que falam sobre as culturas dos diferentes povos, de como essas vestes, né? Como essas roupas traduzem a cultura de cada povo, de cada sociedade. Hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre isso, mas a gente vai falar mais próximo dos dias atuais, né? Do que a gente tem vivido atualmente, no que está relacionado à questão das roupas, né? Das vestimentas que a gente utiliza. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, vamos refletir sobre algumas questões importantes, por isso eu tenho certeza que ao final da aula você vai ficar aí inquietado e vai querer dar uma olhada lá no seu guarda-roupa para pensar em algumas questões que a gente vai discutir aqui, ok? Fica bem aí, confortável, que a gente vai começar. Primeiro a gente vai definir a ideia, né? De roupa ou vestuário ou indumentária, que é qualquer objeto para cobrir partes do corpo, né? Então, desde os primórdios, os seres humanos estão utilizando aí o que hoje nós chamamos de roupas para se proteger, né? Para várias questões aí, porque havia uma necessidade, né? Num primeiro momento aí a gente percebe que a criação de pedaços de couro, de coisas que poderiam proteger o ser humano, eram utilizadas num primeiro momento por necessidade. Para você entender um pouquinho como isso está acontecendo há muito tempo, a gente vai assistir a um vídeo que vai falar um pouquinho para nós sobre os egípcios e um tecido bastante conhecido e hoje inclusive considerado nobre, que é o linho. Acompanha lá, por favor. As cheias do nilo e o trabalho de seus habitantes fizeram do Egito um celeiro da antiguidade. Além de se destacar na produção de grãos, o Egito exportava dois itens dos quais era famoso, o papiro e o linho. O pano de linho era feito de uma planta com o mesmo nome que crescia nas margens do rio Nilo e já era cultivada pelos egípcios desde o Neolítico. Após ser plantado, o linho demorava cerca de 100 dias para ser colhido. As plantas, que podiam alcançar até um metro de altura, eram arrancadas pela raiz e transportadas em feixes. O talo do linho, então, passava por um longo processo, que incluía etapas como fermentação e maceração para que as fibras fossem extraídas. As fibras eram transformadas em fios, que depois eram tecidos. O toque final do processo era a lavagem dos panos no rio, tarefa normalmente masculina devido ao perigo do ataque de crocodilos. As fibras do linho não serviam apenas para a confecção de panos, mas eram matéria-prima para cordas, fios de pescaria, velas de barco, entre outros produtos. O linho era tão presente no cotidiano que um dos sons da letra H era representado na língua egípcia pelo hieróglifo de um linho torcido. Os egípcios, independente da classe social, vestiam linho. Um tecido leve, transpirável, fácil de lavar e, portanto, ideal para o clima quente e úmido do Egito. Tinha uma desvantagem. Era difícil de tingir, portanto, era utilizado na cor natural ou lavado, tornando-se branco. O linho mais fino e de melhor qualidade era feito com a planta jovem e era utilizado pelas classes mais altas, recebendo o nome de linho real. O tecido de diferentes qualidades também era utilizado como moeda de troca. Sabe-se que os melhores artesãos que trabalhavam nas tumbas reais eram pagos com cereais e linho. Se em vida o linho era popular, o tecido era fundamental na morte, já que os corpos mumificados eram nele enrolados e o pano estava entre as importantes oferendas depositadas na tumba dos falecidos. Viu só? Como esse tecido que hoje é menos encontrado, né? Em lojas maiores, é difícil a gente encontrar o linho puro, né? Como a gente chama. É um tecido que amassa bastante, que precisa de um cuidado. Em contrapartida, as peças produzidas são muito bonitas, né? Ele na sua cor natural é muito bonito e produz aí muitas peças interessantes. Mas imagine que, ainda usado nos dias atuais, um tecido que era produzido, né? Há tanto tempo, com uma tecnologia tão diferente das que a gente tem hoje, já pelos egípcios, né? Então, perceber aí que essa questão do tecido, da linha, né? Da trama das linhas para a formação de um tecido já está sendo usado há muito tempo pelos seres humanos. Houve um momento na história em que roupas eram coisas apenas de nobres, né? Identificavam aqueles que tinham mais posses. Mas, infelizmente, ao longo da história da humanidade, essa ideia de posse, de riqueza, é muito presente, né? Então, quem tem mais acaba se destacando por algumas questões. E, em um momento, a roupa foi uma questão que destacava as pessoas de posse. Por quê? Escravos, plebeus, aqueles que não eram da nobreza, nem utilizavam roupa nenhuma, né? Andavam luz. E aí, quem tinha a possibilidade de ter acesso a algum tipo de tecido, conseguia utilizar alguns mantos em cima do corpo. Por isso, já era ali observado e se via que era uma pessoa da nobreza, que possuía dinheiro, né? Que tinha aí muitas posses. Então, já era uma forma de separar, né? Socialmente, as pessoas. Claro que isso mudou, né? A gente vai ver um pouquinho. Mas, a gente estava falando sobre a questão do uso das roupas, né? De uma vestimenta ou de algo que protegesse o ser humano. Como a gente falou lá no início, no primeiro, por uma questão de necessidade. Seja para se abrigar do frio, né? Ou até mesmo do calor. Muito diferentemente do que a gente pensa, em lugares muito quentes, por exemplo, como o deserto, é importante cobrir o corpo. Primeiro, pela questão de que a areia incomoda bastante, né? Como tem, às vezes, o vento ali, ela pode incomodar. Então, por isso, os tecidos protegem, além do corpo, também o rosto, os olhos, né? O nariz e também do sol. Hoje, a gente conhece muito o quão prejudicial o sol pode ser se tomado de forma incorreta, né? Se ficarmos expostos a ele de forma inadequada, sem usar os produtos que protegem a pele e os horários também precisam ser respeitados. Mas, imaginem, né? Que há tempos atrás, nada disso era pensado, mas os seres humanos conseguiam perceber que a exposição ao sol provocava um dano à pele. Por isso, sabiam da necessidade de também se proteger do sol. E aí, uma das alternativas era a utilização de roupas. Nós vimos lá que o linho era uma delas, inclusive porque a sua cor facilita, né? Porque como ele é de cor clara, ele é um bege, um cru, as cores claras são mais propícias para serem utilizadas em tempos quentes, né? Embaixo do sol, justamente por refletir a luz e não segurá-la no corpo, né? Então, ela não deixa o corpo ainda mais quente. Ela ajuda aí a refrescar. E, claro, em lugares frios, em tempos frios, também para que essa proteção acontecesse, para que pudessem aquecer o corpo, né? Para que não morressem congelados. Então, primeiro por essa necessidade. No primeiro momento, por essa questão de necessidade. A outra questão, essa que a gente falou agora há pouco, por uma questão de status. Então, houve um momento na história em que o uso de determinadas roupas, de determinados tecidos, colocavam as pessoas em diferentes situações, em diferentes status sociais. Então, a gente conseguia separar aí os grupos sociais, aqueles que eram mais abastados, que tinham mais posses, mais dinheiro, obviamente tinham acesso a tecidos melhores, de melhor qualidade, inclusive até no que estava relacionado à cor. Houve um momento na história em que o tecido verde era o mais cobiçado pelos nobres, porque havia muita dificuldade de tingir tecidos e chegar à tonalidade verde. Então, quem conseguia ter um tecido verde, então, era considerado nobre, né? Tinha muitas posses. Hoje em dia, inclusive, eu fui pesquisar e percebi que, nos museus onde a gente consegue perceber algumas roupas da antiguidade, dificilmente a gente vai encontrar tecidos verdes, porque como eles eram uma mistura de um tingimento bastante perigoso, inclusive que era até tóxico, ele com o desbotar ou o tecido acabava se degradando e estragava, ou ele ficava azul e, na maioria das vezes, amarelo, porque era uma mistura dessas duas cores para se chegar à tonalidade verde. Então, também por status. Se a gente for pensar um pouco, nos dias atuais, isso ainda existe um pouco, né? A gente conhece aí, sabe de grifes muito famosas, né? Que produzem roupas e a gente sabe que para ter acesso a esse tipo de roupa, a essas grifes produzidas aí por designers bem famosos, precisa ter, né, um poder aquisitivo um pouco maior, porque são peças bem caras, né? Sejam roupas ou também os acessórios que a gente utiliza. Então, ainda tem essa questão, né, de a gente perceber que o status de cada pessoa também fica determinado pelas roupas que ela utiliza, né? Quais são os tipos, quais são as marcas, quais são as grifes, então isso ainda existe. Mas houve um momento na história em que era muito mais forte. Então, usar roupas coloridas, por exemplo, era uma vantagem, um benefício de quem era nobre. E as roupas de um tom só, normalmente cru, né, aquele tecido que é de cor crua ou mais puxado para o branco, era destinado àqueles que eram escravos ou eram plebeus. Aí a gente tem uma questão do uso das roupas por vaidade, né? Então, uma questão que passa, já extrapola a necessidade, ela continua existindo, obviamente, mas aí passa a existir uma questão de embelezar-se, né? De ficar bonito, de gostar de um determinado tipo de roupa, de determinadas cores, até porque o acesso começou a se popularizar, as pessoas começaram a ter a possibilidade de acessar diferentes tipos de roupas. E até os dias atuais, a gente também faz da roupa um acessório aí, parte da nossa vaidade, independente de sermos homens ou mulheres, né? A gente gosta de escolher as roupas, procura seguir os nossos gostos pessoais, né? Claro que tem também a questão de que as roupas eram utilizadas para garantir a cultura, né? Ou para traduzir ou para exprimir a cultura de um povo, né? Isso ainda acontece. A gente viu aí na aula anterior as regiões, as vestes que são características de cada povo, né? Que trazem aí a história cultural de cada sociedade. Então a gente também tem essa questão como necessidade. Então veja você, uma peça ou algumas peças simples, que tem tanto significado e que ao longo do processo aí, ao longo da história, foram ganhando novos significados, que eram muito diferentes daquele de ser apenas uma necessidade, né? E aí, tudo bem até aqui? Vamos lá? Então olha só, a gente falou um pouco da questão do uso das roupas por uma questão de vaidade, mas também tem a ver com essa questão do status, né? De refletir o modo social de uma sociedade. E aí a gente vê lá que a moda, como a gente conhece, né? Essa ideia que a gente tem de moda, de diferentes coleções de roupas, surge lá no século XV, no início do Renascimento Europeu. A palavra, na verdade, significa costume e deriva do latim. Olha lá o latim, de novo, derivando uma palavra, né? Que é modus. Surgiu para diferenciar o que antes era igual. Por quê? Porque houve um momento na história da humanidade em que todas as pessoas vestiam o mesmo tipo de roupa, desde a infância até a sua morte. Não havia uma mudança, não havia um corte diferente, não havia, por exemplo, uso de uma saia mais curta, mais longa, né? Ou de uma blusa diferenciada, não tinha isso. E aí a moda surge justamente para que isso seja rompido, né? Para que essa questão da utilização de diferentes tipos de roupas, não só para as diferentes etapas da vida, mas também para diferentes gostos, né? Para atender aí as questões pessoais de cada pessoa. A moda é abordada, então, como um fenômeno sociocultural, que é isso que a gente vai ver um pouquinho. Por quê? Porque ela expressa os valores de uma sociedade, os seus usos, os hábitos, os costumes, em um determinado momento, né? Então agora é o momento da gente pensar um pouquinho. Imagine você que moda é produzida no mundo inteiro, né? Então, muitas das vezes, as roupas que nós utilizamos no nosso dia a dia ou que compramos em algum lugar, foram pensadas por uma grande grife, né? Em um grande evento de moda na Europa, na França, né? Na Inglaterra, então em diferentes polos, onde estilistas, pessoas que trabalham com isso, pensaram nessas possibilidades e aí verificaram quais seriam as tendências para cada situação e colocaram isso, transformaram isso em peças de roupas, né? Tem uma questão curiosa, que se você, por exemplo, acompanhar um desfile de moda, na maioria do tempo, conforme as modelos entram e saem, você vai sentir uma coisa do tipo, eu nunca usaria isso, nossa, essa roupa não tem nada a ver, como é que isso é uma roupa? Não tem nada a ver, né? Essa composição como ela é. O evento, o desfile, né? A apresentação de uma coleção é um grande show, é um momento onde esses estilistas, que passaram um determinado tempo pensando, elaborando, discutindo sobre essa coleção, vão colocá-la para que o público veja. Obviamente, ela não vai se traduzir daquele jeito como peças de roupas para o dia, para o dia a dia, para o nosso cotidiano. Então, aquele grande show vai trazer aí as principais ideias, a essência dessa coleção, para que num outro momento, então, ela vá se transformar em peças do dia a dia, que podem ser consumidas por todos nós, né? Então, o desfile, o evento, o desfile, é mesmo um grande show para apresentar essas ideias. E aí, depois, elas são traduzidas em peças de roupas usadas no nosso dia a dia. Bom, pensando um pouco nisso, eu queria que você parasse, pensasse, observasse um pouco as suas roupas. Pense nelas, observe a roupa que você está usando nesse momento, né? Vamos analisar um pouquinho sobre quais são as peças que você está utilizando, de onde elas vêm, você as ganhou, você as comprou, onde as comprou, faz muito tempo que as tem, são roupas novas, são roupas mais antigas, né? Como são as suas roupas? Pensa um pouquinho sobre elas. Aí, eu quero te fazer alguns questionamentos para te ajudar aí a refletir, ou ajudar no seu processo de reflexão. Pensa um pouquinho se você precisa de todas as roupas que você tem. Então, imagina o seu guarda-roupa lá e pensa se todas as peças de roupas que estão lá, você realmente precisa, né? São essenciais para que você possa ir no seu dia-a-dia, na sua rotina, se vestir. A outra pergunta é, você utiliza todas as roupas que tem no seu guarda-roupa? Pensa um pouco sobre isso. Será que tem alguma roupa lá, alguma peça que está guardada que você já não usa há muito tempo e que quando arruma o guarda-roupa, costuma dar aquela olhadinha e pensar, não, vou guardar que eu vou usar. Logo, eu vou usar essa peça, né? Nós, as mulheres em particular, fazemos isso bastante, né? Deixamos sempre uma peça ali que a gente acha que vai utilizar, entra a estação, sai a estação e a gente acaba não utilizando aquela peça de roupa. Pensa um pouquinho, será que você tem isso no seu guarda-roupa? Tem peça lá que você não utiliza, que não utiliza há muito tempo, há pelo menos mais de três meses, quatro meses que não conseguiu usar ainda? Mais um questionamento, eu quero que você, que te ajude a refletir aí. Você já parou pra pensar e já percebeu? Como as lojas que trabalham com roupas, com confecções, parece que vendem roupas muito semelhantes. Inclusive, se você der uma observada e der uma passeada por grandes lojas, por grandes magazines, você corre até o risco de encontrar uma mesma estampa, né? Um modelo diferente de roupa, mas numa estampa muito parecida. Em uma loja completamente diferente da outra, que inclusive são concorrentes. Isso acontece bastante, é muito comum, né? Porque o acesso à roupa ficou maior, ficou mais fácil. Aquilo que a gente conversou sobre as coleções, né? Nos desfiles dos grandes estilistas de grifes muito famosas, existem e impactam na sociedade. Inclusive, chegam até nós. Às vezes você pode até não saber que de repente eu estou usando uma roupa que foi pensada pra uma coleção de um estilista famoso, mas eu acabei comprando lá na loja que eu gosto, uma roupa que tem muita influência sobre isso. Então, a gente acaba se influenciando por essa moda que parece muito distante, né? Que a gente falou um pouco sobre um determinado tipo de público que acessa, porque o valor dela é muito caro, mas que lá no final chega pra nós, claro, né? Que com outro desenho, remodelada, mas como reflexo daquilo que foi pensado por um público diferente. A gente acaba também consumindo essa moda. O problema dessa moda, né? Dessa coisa da gente comprar muita roupa, estar o tempo inteiro comprando roupas, causa um certo problema e a gente vai discutir um pouco sobre ele agora. Que é o que a gente chama de fast fashion, que é essa ideia mesmo, né? Fast significa rápido em inglês, né? E aí fashion é tudo aquilo que está relacionado com moda, com o vestuário, com os acessórios, né? E aí esse consumo rápido dessa moda significa isso, que o tempo inteiro eu estou comprando novas peças de roupas, a gente sente uma necessidade, se vê impulsionado, né? A comprar muitas peças de roupas que às vezes a gente não chega nem a usar ou que acaba usando muito pouco e precisa descartar por diversas razões. Uma, porque a peça não era de uma qualidade tão boa e você acaba usando pouco e aí com a lavagem, com o uso, ela acaba se desgastando rapidamente, você precisa tirar do seu guarda-roupa. Ou porque às vezes você compra algo que naquele momento todo mundo estava usando e você acabou não pensando que aquela peça poderia ser utilizada a longo prazo. E aí passa lá um, dois, seis meses, um ano e você percebe que aquela peça já não tem mais nada a ver com o seu guarda-roupa, ninguém mais está utilizando aquela estampa, aquele corte, aquele jeito daquela roupa e você acaba também se vendo obrigado a tirá-la do seu guarda-roupa. O problema que tem nisso é que as roupas costumam hoje ser vendidas a preços bem baixos, né? A gente consegue ter acesso maior às roupas porque elas não custam tão caro. Se a gente pesquisar, consegue comprar por um preço bacana. E aí a gente compra cada vez mais, porque se eu tenho mais acesso, mais facilidade, eu consumo mais. Então eu quero sempre ter mais roupas, né? Sempre que estou passeando, estou observando ou vejo em algum lugar, nos lugares onde estou, no transporte público, onde eu trabalho, na escola, eu acabo vendo alguém com um tipo de roupa que me interesso por comprar. Só que isso causa um problema bem grande que eu vou te contar agora. Olha lá! Existe um processo que a gente chama de ciclo de vida de uma peça de roupa. Então, muito diferente do que a gente imagina, a roupa passa por um processo todo, né? Desde a sua produção até o momento em que ela chega pra nós lá no nosso guarda-roupa, inclusive depois disso, quando eu tiro a ela do meu guarda-roupa pra doar ou pra fazer alguma coisa. Então, observa lá esse infográfico que eu trouxe pra você. Lá no início, a gente vai ver que tem então a matéria-prima, que é o tecido que vai ser utilizado pra produzir essa roupa. Mas lembra que as roupas não são feitas apenas com o tecido. Eu preciso de linha, eu preciso às vezes de botão, eu preciso de zíperes, então tem uma série de outros aviamentos que a gente chama que são utilizados pra fazer isso. Então, eu vou ter lá primeiro a matéria-prima. Então, eu já tenho que pensar que pra produção do algodão ou do poliéster ou de qualquer outro tecido, há aí um processo envolvido, né? Então, aí custo com o gasto de água, uma série de coisas que são realizadas pra que esse tecido possa ser produzido. Depois, quando tá lá na fábrica, a gente passa por esse processo de produzir a roupa, né? E entra então essas outras coisas que eu havia falado pra você. A linha que eu utilizo, o botão e todo o resto que eu vou utilizar pra que a minha roupa chegue do jeito que eu quero. Inclusive, o processo de tingir o tecido, né? Então, deixar o da cor como eu quero ou, por exemplo, quando a gente fala do jeans, é tirar o couro do jeans, né? Então, eu acabo fazendo um processo pra que deixar ele mais claro, pra deixar ele mais manchado. Então, isso também demanda aí um custo pra fábrica. E todo o processo de costura, né? Eu tenho muitas máquinas hoje que fazem todo o processo inicial e final, mas eu ainda preciso aí de mão de obra, né? De gente que trabalhe envolvido com isso pra poder produzir essas peças. Aí, eu tenho a questão do transporte, porque ela precisa sair da fábrica pra chegar até a loja, pra ir até os diferentes países, as diferentes cidades, pra que a gente possa acessá-la. Então, isso também gera um novo custo. Aí, ela chega até a loja, que é a hora que nós vamos consumi-la, né? Pra que a gente vá até lá, compre e possa levar pra casa pro nosso uso. Acontece que a peça, então, chega num processo final, que é aquele momento que a gente discutiu agora há pouco. Ou porque eu decido que quero tirar aquela peça de roupa, porque ela já não tem mais nada a ver, ninguém tá mais usando, a gente costuma dizer que saiu de moda, né? E aí, ou eu vou pra um processo pra doar essa peça, ou essa peça tá tão desgastada, né? Já sofreu tanto com a ação do tempo, com o uso, com as diversas lavagens, que eu vou precisar descartá-la, porque ela já não tem condições nem de ser reutilizada, e aí essa peça tem uma continuação no seu ciclo, né? Muito embora eu tenha retirado ela do meu guarda-roupa, tirá-la do meu guarda-roupa e mandá-la pra doação, ou mandá-la pra reutilização, ou até mesmo me livrar dela colocando-a no lixo, não encerrou o processo dela, ela ainda continua a existir, né? E aí, todo esse processo demanda uma série de custos, custos esses que fazem, inclusive, mal ao meio ambiente. Olha só, a indústria têxtil é considerada uma das mais poluentes. Então, nos processos lá que a gente chegou a ver também na aula que a gente viu sobre sustentabilidade, sobre os cuidados com o meio ambiente, a indústria têxtil tem uma grande parcela de culpa, né? Por quê? O gasto excessivo de água pra produção dessa roupa é bem alto, né? A gente tem a questão do transporte, então aí, a emissão dos gases, né? Quando esses caminhões, trens, navios, estão transportando essas mercadorias, todo o processo que tem, como a gente falou ali, pra tingir, pra lavar, pra secar, Pra que essa peça, pra que esse tecido fique pronto, tudo isso demanda uma série de coisas, né? Então, todo esse cuidado precisa ser tomado. Quando a gente pensar em tudo isso, em todo o impacto que tem, eu quero te levar a pensar mais sobre quando você for comprar novas peças de roupas, quando for adquirir novas peças de roupas, né? Pensar em tudo isso, em todo esse impacto. E aí a gente vai sair desse fast fashion, dessa compra exagerada de peças, pra entrar num outro processo. Olha lá, que a gente chama de slow fashion, que é exatamente o contrário, né? É uma moda desacelerada, devagar. Slow, em inglês, é devagar. E ela passa, então, a ser sustentável. Por quê? Porque ela faz uso de materiais sustentáveis, mais inteligentes, ela passa por um processo de produção que respeita os trabalhadores, que paga salários justos, né? Que não trabalha com trabalho escravo. Ela tem um processo de logística inteligente, então, quer dizer, o transporte dela é mais interessante, não causa aí tantos danos ao meio ambiente. Eu acesso ela por um preço justo e tenho ainda peças de boa qualidade. Além do que, a gente tem lá essa ideia que a gente está vendo ali que é de up recycling, que é uma ideia de justamente reaproveitar as minhas roupas e transformá-las e fazer com que elas ganhem novas aparências, novas formas a partir da minha intervenção. Então, ela fica uma peça mais exclusiva. As três dicas para que a gente consiga praticar slow fashion, então, são esse consumo responsável, é você aproveitar de uma produção local, né? Garantir que você esteja consumindo produtos que são próximos, que são da sua cidade, do seu estado, do seu país. E a ideia de customizar, né? De deixar as suas roupas que parecem velhas, que você já enjoou um pouco, para poder deixá-las com uma cara diferenciada, deixá-las mais bonitas e com um jeito mais parecido com você. Que é essa ideia que a gente tem aí do up recycling, que é, na verdade, como se fosse essa ideia de customizar, de dar uma nova aparência àquela roupa. Esse termo também é utilizado na indústria porque existem marcas que estão utilizando, por exemplo, tecidos que são produzidos a partir de garrafas pets, que fazem, inclusive, botões, linhas, né? Que são feitos a partir daquilo que seria lixo, que a gente já consideraria como um lixo. Essas marcas têm reaproveitado esses produtos e produzido roupas e peças mais inteligentes e sustentáveis. Então, a ideia aqui é, você não precisa ter um número exagerado de roupas, não precisa ficar o tempo inteiro consumindo e comprando novas roupas. você precisa é ter responsabilidade e consciência para escolher e pensar se aquela peça de roupa que você está querendo comprar, está pensando, realmente é necessária. Se você vai fazer a compra adequada, por exemplo, compre em brechós, né? São boas formas de fazer a sua roupa antiga continuar circulando, que ainda está em bom estado e você vai trocando, né? Então, assim, você acaba nem tendo tanto custo. Você leva a tua roupa e troca por roupas novas e diferentes que também respeitam o teu gosto. É isso que a gente vai chamar, então, de guarda-roupa inteligente, né? São poucas peças, mas elas conversam entre si, ou seja, eu posso usá-las várias vezes de diferentes formas, em diferentes combinações e aí eu tenho vários looks diferentes, sem ficar o tempo inteiro comprando muitas peças. A ideia principal aqui é essa, né? É a gente parar com esse consumo exagerado, justamente porque a indústria têxtil, né? É uma das que mais polui e também porque ela força, né? Com que a gente fique nessa necessidade de comprar o tempo inteiro peças que muitas vezes a gente nem utiliza. Ou utiliza uma, duas vezes e acaba deixando de lado. Então, é pensar peças que eu posso usar várias vezes de formas diferentes e que vou fazer com que elas tenham boa, sejam utilizadas por muito tempo e tenham durabilidade, assim, eu não fico trocando o tempo inteiro essas peças. Pensa sobre isso, depois vai lá no seu guarda-roupa, a sua atividade é essa. Olhar para o seu guarda-roupa e pensar quais são as roupas que eu posso reciclar, quais são as roupas que eu posso trocar ou que eu posso doar para deixar o meu guarda-roupa mais inteligente e sustentável. Ok? Bom, a nossa aula está terminando. Fica bem, se cuida, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!